eu vou colocando o meu trigo, vou mexendo, fica eu não tô pesando nada, tô fazendo no rolônico mesmo, né? estou aqui com vocês, meus amores, já amassei ela aqui, ó modelei ela olha que lindo tá um cheiro maravilhoso um pouquinho de café ali pra mim na xícara, Calan? boa tarde, pessoal, tudo bem com vocês? espero que sim amores, tá eu aqui pra estar gravando mais um videozinho pro nosso canal, né? e antes de falar pra vocês o que vai ser nosso videozinho de hoje quero deixar um beijo bem carinhoso pra todos vocês, né? e convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal a se inscrever, deixar o joinha de vocês aí pra mim compartilhar pra estar chegando mais e mais inscritos no nosso canal, né? e quero dizer a vocês também que eu sou muito agradecida por ter vocês aí, né? cada vez que eu entro lá, que eu vejo que chegou um novo inscrito eu fico muito agradecida, né? a Deus em primeiro lugar e a todos vocês aí que nem eu sempre falo, né? sem vocês aí do outro lado, a gente não chega a lugar nenhum e meu sonho pra esse canal é que ele cresça, né? pra mim parar de trabalhar lá fora trabalhar dentro de casa, cuidando da minha casa e fazendo as minhas receitas, né? e com fé em Deus eu vou conseguir chegar lá mas sem mais conversas, né? que já são 5 horas da tarde eu separei aqui uma receitinha simples e com 1, 2, 3, com 4 ingredientes eu vou estar fazendo uma bolachinha amanteigada amores, aí no canal eu já tenho bolachinha de nata feita, né? e essa de hoje vai ser uma bolachinha amanteigada no caso eu tô usando margarina mas se quiser colocar a manteiga também não dá nada, né? só vai ficar mais gostoso ainda aí pessoal, eu separei aqui ó, uma xícara bem cheia de açúcar aqui eu separei 3 colheres bem cheia de margarina aqui tá o meu trigo e aqui tá o meu fermento e aqui tá os meus 2 ovos mas eu vou deixar pra vocês aí tudo de na descrição do vídeo, né? os ingredientes que vai na receitinha aí aí pessoal, eu vou começar colocando aqui e aqui tem 2 xícaras de 240 ml de leite essa xícara aqui que eu uso, ó 240 ml aí aqui tem 2 de leite, 1 de açúcar 3 colheres de margarina bem cheia 2 ovos e fermento aí aqui eu vou colocar o meu açúcar nessa mesma vasilha eu vou tá quebrando o meu ovo aqui eu gosto sempre de misturar o ovo no açúcar, né? pra não ficar cheiro essa receitinha é simples, mas é muito gostosa deixa eu colocar pra cá lembrando pessoal que o meu forno já tá pré-aquecendo tá 180 graus eu comecei a separar os ingredientes da receita, né? e já deixei ele pré-aquecendo lá aí pessoal, eu vou tá montando a forma com um fiozinho de óleo bem pouquinho porque como que é uma bolachinha amanteigada ela já tem o... bastante margarina, né? aí não vai precisar muito a... muito a... untar a forma muito não é que eu vou mexer até diluir esse... no açúcar no leite gente, é o que eu sempre falo, né? eu não gosto de inventar receita com muitos ingredientes, não porque nem sempre a gente tem as coisas difíceis igual tá, né? não é fácil, não eu vou dar uma pausazinha no vídeo e vou lá buscar o meu fiozinho pra adiantar o serviço aqui daqui a pouquinho eu volto com vocês voltando aqui com vocês, pessoal eu tô diluindo aqui, ó o meu ovo no açúcar e no leite repara que ele já sumiu, ó uma fiozinha bem ligeira, né? como eu sempre falo pra vocês agora aqui eu vou tá colocando a nossa margarina gente, tanto faz aí, né? é uma bolachinha amanteigada mas pra quem não tem a... a manteiga pode tá usando a margarina do mesmo jeito não vai dar problema nenhum, não aqui eu dou só uma quebrada na minha margarina eu vou colocando o meu trigo e vou mexendo até dar o ponto, né? eu gosto que a manteiga fica bem misturadinha no trigo aí aqui eu vou começar colocando o meu trigo vou colocar aos poucos eu deixo na descrição do vídeo aí pra vocês quanto de trigo eu usei, né? porque eu não separei aqui eu tô com uma fome, pessoal tá fazendo um cafezinho da hora aí resolvi fazer essa bolachinha amanteigada e resolvi trazer vocês comigo, né? semana que vem eu vou trabalhar a semana todinha eu acho que não vai dar tempo de eu tá gravando pra vocês aí, não é opção também, viu, pessoal? fazer essa bolachinha no formato de rosca, né? vou ver como que eu vou modelar ela aí é uma bolachinha do mesmo jeito só muda o jeitinho de modelar, né? olha pra isso que massa linda que tá ficando aí aqui eu tenho que colocar o meu fermento, né? que eu tô esquecendo antes de eu dar o ponto aqui na massa que depois não tem como eu colocar, não vou medir aqui na tampa mesmo porque a tampa aqui equivale a uma uma colher bem cheia, né? deixa eu só encher aqui ó meu fermento tava esquecendo o fermento imagina dar o ponto na massa sem o fermento, pessoal ai, Jesus é a correria, né, gente? hoje já lavei tanta roupa já fiz faxina no meu quarto só a correria mas aí, meus amores pro nosso vídeo não ficar muito longo eu vou adicionando o prigo olha como que a massa tá ficando já, ó ó quando ela estiver no ponto de enrolar eu volto enrolando nossas bolachinhas junto com vocês aí voltando aqui com vocês, meus amores reparam o jeito que tá a nossa massa, ó já não dá mais pra mexer com espátula tô mexendo com as mãos mesmo olha só como é que ela fica tá um cheirinho maravilhoso ela fica bem macia, ó vou colocar mais um pouquinho de trigo olha pra isso lembrando, pessoal aqui eu tô fazendo uma receita grande, né que nem eu sempre falo pra vocês ela não estraga pode tá colocando vazia, tampadinha pra tá consumindo dia a dia, né e fazer muito pouco aqui em casa não compensa pra nós, né são quatro pessoas todo mundo gosta aí eu já faço em grande porção pra quem quer fazer menos é só tá diminuindo o leite e diminuindo o ovo, né ao invés de dois coloca só um ao invés de duas xícaras de leite coloca só uma xícara aqui caiu bastante trigo além da conta mas não vai não vai atrapalhar, não vai dar o ponto aqui na massa que eu preciso aí daqui a pouquinho eu volto com vocês já enrolando ela aí voltando aqui com vocês meus amores a nossa massa fica nesse ponto aqui, ó coloquei aqui na bancada pra tá dando uma salvadinha nela na verdade não é uma salvadinha é só uma misturada porque eu não quero ativar o bruto da massa não, né ó já não tá grudando mais ó olha que massa linda aí higienizei aqui a mesa, né coloquei porque eu vou modelar nossas bolachinhas aqui ó e eu quero ela nesse ponto aqui aqui eu vou colocar só um pouquinho de trigo pra não grudar na mesa olha que coisa mais linda que fica gente essa massa não é de ver que é? olha só aqui eu vou pegar a nossa forma, né vou lavar a mão tirar o excesso de massa da minha mão e volto modelando elas com vocês voltando aqui com vocês meus amores já modelei essas aqui aí aqui tá a nossa massa aí eu vou cortando aqui, ó vou fazer um pouquinho junto com vocês olha como é que ela fica toda furadinha aí a opção de vocês aí, né fazer ela maiorzinha ou fazer menorzinha eu vou fazendo as bolinhas, ó olha pra isso, gente coisa mais linda que fica eu não tô pesando nada tô fazendo no olhômetro mesmo, né aí tá ficando umas maiores que as outras mas não tem problema não aí eu corto aqui modelo aqui na mão já ficou muito grande olha pra isso coloca aqui fazer mais uma junto com vocês ó gente, que cafezinho da hora fica maravilhoso e falando também, meus amores no videozinho passado tá com dois dias que eu postei um vídeo aí, né do nosso pão pizza se vocês ainda não assistiu eu vou deixar no vídeo aí pra vocês verem na descrição aí gente, que pão é aquele, né eu lembro, chego da água na boca eu quero estar repetindo aquela receita meu Deus ficou tudo de bom aquele pão com poucos ingredientes, né a gente fez um pão maravilhoso fazem aí que vocês não vão se arrepender o resultado é impressionante aí aqui, meus amores eu vou encher tudo aqui essa forma, né modelando elas depois de assada eu vou estar passando um pouquinho de margarina por cima bem pouquinho mesmo, né mas vocês vão acompanhar passo a passo no vídeo aí como que eu vou fazer modelar mais um com vocês ó então é isso, meus amores quando eu completar aqui eu volto mostrando pra vocês a nossa forma completinha, né volto amassando elas com vocês e já levando pro nosso forno voltando aqui com vocês meus amores já amassei ela aqui, ó modelei ela assim com o garfo olha pra isso, gente aí eu vou amassar essas duas aqui junto com vocês, ó aí depois eu faço assim com o garfo ó olha pra isso e ficou assim essa forma, ó tudo de bom vou levar pra assar daqui a pouquinho eu volto experimentando junto com vocês aí voltando aqui com vocês, pessoal acabei de tirar do forno a nossa bolachinha olha como que ela ficou o meu forno tá assando bastante de um lado e do outro lado fica bem mais branquinho, tá vendo? dá de ver, calor? já tá começando a escurecer por aqui aí, meus amores eu vou estar passando um pouquinho de margarina por cima dela, ó enquanto ela tá quentinha olha pra isso, gente olha que maravilha tá um cheiro maravilhoso olha pra isso ela tá quentinha a margarina chega derrete ó olha pra isso, pessoal pra mim aqui tá ótimo não precisa mais aí vou deixar ela dar uma esfriada enquanto isso aqui ele tá passando café aí eu já volto experimentando junto com vocês aí como que ficou voltando aqui com vocês, pessoal tá aqui, ó eu tirei uma forma vai estar bem direto daqui ela tá quente ainda vou estar passando a nossa margarina gente, olha pra isso que delícia ela fica muito gostosa olha só olha pra isso, gente olha só pra mim assim tá ótimo não precisa mais eu vou deixar aqui que ainda vou usar na outra que tá assando e agora é a parte mais difícil, né experimentar foi um pouquinho de café ali pra mim na xícara, Calan? aqui, ó como que é frio, tá? olha pra isso, gente que delícia olha só o cheiro tá maravilhoso olha só tirar aqui já é noite por aqui meus amores olha só agora eu vou estar experimentando junto com vocês olha pra isso tá quente ó ó a fumacinha gente fica maravilhoso tem um cortezinho quente da hora muito bom então ficou assim pessoal o resultado da nossa bolachinha né essa aqui tá bem fria já essa aqui tá acabei de tirar do forno e esse foi o nosso videozinho de hoje né espero que vocês tenham gostado fiz com muito carinho se vocês gostou deixe o like aí pra mim compartilhe com amigos e familiares pra que chegando novos inscritos no nosso canal né e o mais quero deixar um beijo bem carinhoso pra todos vocês fica todo mundo com Deus e até o próximo videozinho se Deus quiser tchau 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 tchau